E aí pessoal, vamos falar mais um pouquinho sobre o final de Origem From, que deu bastante coisa pra gente imaginar em termos de teorias e coisas que podem acontecer na próxima temporada. E a grande questão que deu logo depois que a gente assistiu o episódio foi se a Tabitha tinha saído ou se ela não tinha saído. Então vamos perguntar diretamente pra ela. Tabitha, tu saiu? Não, 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 não. A única personagem que tem uma motivação pra voltar pra Origem, pra voltar pra From, porque ela não vai abandonar os filhos dela, não vai abandonar o marido. Por exemplo, se a gente tivesse, o personagem que tivesse saído ali fosse o Jade, provavelmente ele não ia gostar de voltar. Talvez ele fosse apenas tentar enviar mensagens. Então isso é algo bem importante pro arco dessa personagem que talvez tenha sido uma das mais importantes nessa segunda temporada. Tem uma coisa que eu notei também que talvez vocês possam me ajudar com isso, é que na primeira temporada eles tiveram mais derrotas. E nessa segunda temporada eles tiveram mais vitórias. Eles conseguiram matar um monstro, eles conseguiram derrotar a bailarina, a caixinha de música ali, que era a entidade que tava junto com o Martin. Então ela conseguiu sair, então tem mais vitórias nessa temporada do que derrotas, ao contrário da primeira temporada. Então a gente pode imaginar, teoricamente, que a terceira temporada vai ser só paulada pra cima deles e eles vão ter muito mais derrotas. Talvez ela não consiga voltar de cara, mas aí tem uma ideia que vocês colocaram aqui pra nós, que talvez seja bem importante. Vocês lembram da pulseirinha lá da irmã do Vitor? A irmã do Vitor teria idade pra ser mãe da Tabitha. E aí seria bem interessante, porque se o objetivo da Tabitha for buscar essa irmã do Vitor, talvez ela seja a única pessoa que vai acreditar dela no mundo de fora. E aí a lancheira seria o único elemento de prova de que realmente ela esteve num lugar diferente, sobrenatural, e que esse lugar realmente possa existir. Porque, obviamente, se ela contar pra médico, contar pras pessoas ao redor, ninguém vai acreditar nela, ela vai passar por maluca. E ela é uma personagem focada mais no emocional, né? A ligação dela tá em buscar as crianças, tá em buscar a saída pra ajudar a família dela. Se a gente for olhar pra outros personagens, eles têm perfis bem diferentes. Por exemplo, o Jade busca resolver as coisas naquela cidade a partir da lógica. Já o Boyd busca resolver as coisas a partir de um protagonismo mais de herói. Bem típico, né? Dos americanos. Então a gente tem a Dona também, que é mais pragmática, que tenta resolver os problemas de uma forma mais prática e evitar que as pessoas participem bastante. Então tem diferenças na construção dos arcos desses personagens. Então a única personagem que poderia sair de verdade seria a Tabitha. Eu sou o Júlio Kolbej, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Mas tem coisas que realmente a gente ainda não sabe. Por exemplo, qual é o arco do guri de branco? Realmente ele é um personagem ambíguo, que a gente não sabe se ele tá ajudando ou se ele tá atrapalhando. Mas o objetivo dele desde a primeira temporada era levar as pessoas pro farol. E aí ele pede desculpas pra Tabitha quando ele empurra ela. Mas ele faz uma carinha assim meio de raiva, que também é meio estranho. Então a gente sabe também porque a Sarah falou que ele não é uma criança, que ele tem alguma motivação que tá escondida. Esse é um personagem que eu ainda tô bastante em dúvida. Eu não sei se eu acredito ou não se ele faz parte do bem e tentar ajudar as pessoas ou se ele tá realmente só enrolando todos eles. Mas, de qualquer forma, a gente precisa saber qual é a motivação dele, porque foi esse o motivo que fez com que a Tabitha saísse daquele local. Então, obviamente que não vai ser simplesmente chegar lá em cima do farol e se jogar. É preciso ter alguma condição específica pra sair. Não é simplesmente também morrer, porque várias pessoas já morreram e não apareceu do lado de fora. Tem que usar um portal e o portal pra sair é o farol. Mas nem isso a gente pode ter absoluta certeza, porque os produtores também, roteiristas, estão sempre atirando pistas pra gente procurar e depois nos enganar. Então, essas diversas questões que ficaram pra gente resolver pra uma próxima temporada faz com que a gente fique acreditando em diversas coisas. Pra ver como a gente acredita nas nossas próprias crenças, digamos assim, que eu peguei o desenho lá do símbolo do hospital, fiz uns rabiscos por cima e vocês vão notar que vai ficar parecido sim com o desenho que o Christopher fez. Mas é aquele negócio, posso afirmar que realmente aqueles espaços dentro do símbolo é o mesmo que o Christopher desenhou? Não, mas realmente os olhos eles fazem a gente acreditar em coisas que a gente vê e não tem certeza absoluta. Então, é obviamente que a série é feita pra isso mesmo, pra dar pistas pra nos enganar. Mas que fica bem interessante preencher os espaços do logo, com certeza fica e ficou divertido. Também uma coisa que eu pensei em relação a esse símbolo aí é que ele poderia representar os tentáculos, né? Que quando entrar naquele buraco ali pra pegar aquelas crianças. Daí seria os tentáculos daquele monstro vermelho que não apareceu nessa temporada. É uma promessa pro futuro e por isso que eu tô achando que a próxima temporada ainda vai ser pior nesse sentido assim de ser ruim pra eles porque nessa teve bastante vitória. Mas tem diversas questões que ainda estão abertas. Por exemplo, qual é o papel daquela velhinha fofoqueira ali? Eu ainda não sei realmente qual é o jogo dela. Não sei também qual é a questão do sacrifício das crianças e será que as crianças estavam sendo sacrificadas mesmo? Porque elas ficam repetindo aquela palavra ali que talvez seja o A que esteja invertido também naquela questão que é o mesmo A também do nome do hospital. Então tem diversas pistas assim que são super importantes que estão ali mas que a gente ainda não conseguiu decifrar. Então tem mais dúvidas do que certeza. A gente não pode afirmar nada ainda absolutamente. Vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Mas eu realmente gostaria que a Tabita não tivesse saído porque eu acho que isso empobrece de um pouco assim a história porque realmente a partir de agora as pessoas sabem que o objetivo é chegar no farol para fazer alguma coisa ou entrar em contato com o guri de branco para sair porque ela vai desaparecer da cidade e vão procurar ela e o Vitor sabe realmente para onde ela foi. Que ela foi tentar resgatar as crianças que eu acho que é realmente a única forma de todo mundo conseguir sair daquele local. Espero que vocês achem novas séries também para a gente curtir. Posso falar de algumas séries mais antigas que são legais também para curtir como A Hora do Diabo que passou na Prime que é bem legal, um suspense bem interessante. The Servant da Apple TV também é muito boa. Também tem essa pegada sobrenatural com mistérios. E diversas outras que a gente ainda pode conversar aqui. Espero que vocês continuem acompanhando diversas outras séries. Mas agradeço bastante a presença de vocês aqui no canal. Os comentários estão respondendo todos eles aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado desse final de temporada. Diga aqui embaixo quais são as suas teorias para a terceira. Um abraço e até o próximo vídeo.